Hoje estamos aqui no bairro Cidade Vista Verde, mostrar pra vocês uma casa começando aqui pela área externa, nos fundos, parte da churrasqueira, área de serviço coberta, quintal com piso, corredor aqui lateral, que dá acesso lá na rua, vamos aqui, a gente tem um banheiro de serviço na parte externa, aqui a gente tem um dormitório, quartinho pra guardar vários objetos, aqui um corredorzinho lateral com iluminação, a janela do quarto, né, que a gente já dá na parte aqui da cozinha, que é a copa cozinha, aqui a gente tem a parte da copa, a coisinha ficou no corredor, ficou bem amplo, bem iluminado, com os armários, aqui a gente tem uma copa, num tamanho bem bacana, aí aqui seria a sala de estádio e TV, na lateral, aqui seria a porta principal de entrada, corredor, ter uma noção aqui das divisórias, né, aí aqui entrando tem o corredor pra dar nos dormitórios, são três quartos, todos num tamanho muito bom, tudo com piso, beleza, aqui a gente tem a banheiro social, com box, bancada em granito preto, aqui o segundo dormitório de solteiro, tamanho bem legal, tem um guarda-roupa grande ali, corredor da casa, então o primeiro dormitório a gente já viu, e aqui a suíte, que é o dormitório mais amplo, maior, aqui a gente tem o banheiro, banheiro com box, banheiro da suíte, beleza, vamos lá pra gente ver a parte do quintal da casa, a parte da frente, essa casa ela fica num terreno em aclive, né, acima do nível da rua, então na parte da frente aqui eles fizeram uma rampa, que é pra poder ter bastante, ficar de fácil acesso no imóvel, então a gente tem aqui uma rampa, dá acesso pra cadeirante, e aqui a parte da garagem, tem mais uma área toda coberta aqui na frente, bem legal, bem bacana, a casa fica bem na frente, de uma área verde, então a gente não tem vizinho na frente, aqui fica na Harvester Weeks, pra quem conhece, primeira rua do Vista Verde, aqui aquela porta lateral que a gente viu, aqui eu vou descer pelas escadas, pra gente ter acesso, como é que é, aqui a rampa, ó, de acesso, e aqui as escadas, então, apesar dela ser acima do nível da rua, né, não ser na rua plana, com a rampa, até um cadeirante, ficou acessível, né, pra qualquer tipo de pessoa, pessoa que tiver mobilidade um pouco reduzida, consegue ter acesso tranquilamente na casa, garagem aqui coberta, pra dois carros, e esse jardim bem legal aqui na frente, aqui tô filmando a rua pra vocês, os passarinhos cantando, as árvores, o lugar aqui é bem, bem gostoso, beleza, pessoal? É isso aí, maiores informações, Thiago Maciel, corretor de imóveis da Império Imóveis, valeu pessoal, até o próximo vídeo, lembrem sempre de curtir, se inscrever aí no canal, pra vocês receberem as notificações dos próximos imóveis aí, que for filmado, um abraço.